Uma mulher desesperada ao ver o filho passando mal por conta do calor, quebrou o vidro da janela de um ônibus no Rio de Janeiro. Os termômetros na cidade passaram uns 40 graus, enquanto a sensação térmica passou dos 50. A empresa responsável pelo transporte público afirmou que está apurando o que ocorreu. Os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul decretaram situação de emergência por causa dos incêndios florestais no Pantanal. Quatro aeronaves e 90 brigadistas reforçam o combate ao fogo a partir desta semana. Com as novas equipes, são mais de 300 pessoas atuando no Pantanal, mas a falta de chuvas atrapalha os trabalhos. Um menu raro do restaurante da primeira classe do Titanic foi vendido em um leilão da Henry Albright no último fim de semana por 83 mil libras esterlinas. Cerca de 500 mil reais. Datado de 11 de abril de 1912, o cardápio mostra os pratos oferecidos três dias antes do transatlântico atingir um iceberg e afundar no Oceano Atlântico. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho